RAPI NATION RAPI NATION Wonderful街 O FODAN-SE Fiquei Foda Na Avenida Temos todas as Mais gostosas Lembra seu Dory Sou Laoco Na Rua Na Baia Sem falha Entendeu? Para isso nós trabalha Vivo de corre Eu sei krannya é uma merda Sempre sento na calçada E descanto a minhas pernas Levanto e já sei Que a minha casa é na estrada Mas eu volto dos meus Milovo quebram Os nalapeiro vem Os guerreiro lhe dão As guriazinha tem Quem tá torrado não, tu sabe qual é, sei, mó satisfação, simples, direto, de coração Os maloqueiros vêm, os vagabundo tão, as minazinha tem, atrasalado não Tu sabe qual é, mó satisfação, simples, direto, de coração Curvas, ladeiras, esquinas, tretas, curva, as mina da vila de silhueta A estrada me move, quebrada, I love, as vidas que se foram pelo crack, comove As letras no muro, é bicho, aqui não é luxo, também não é lixo Saindo do salão, as minas no capricho, passando a função, já ouvi os bochichos Pode pá, fim de semana, quando o céu é azul, reunião, vários chará, são vários raú Bem melhor se preparar, não é feira não, ilusão, achar que é uva, aqui tá mó mamão Chão de terra, se cai, chuva, é lama, meninos da vila, atrás de um troco, rosama No fluxo, guia, corta um crucifixo, dinheiro fácil, nunca é um dinheiro fixo Outra hora cantei, maloca chegou, rua cheia bombou, ventou a quilombola Tupi, Guarani, é bantona, gol, moleque, faranga, ritual e dragão Mas não vai arrastar, os ganas sempre querem tacar o terror Respeite o habitat, na vida dura minha jura de amor Se acertar vai, se vacilar foi, sou da Coab 1, deixa eu dar uns dois Educação ruim, pra excluir do moi, na selva é só os fera, a rua não dá boi Uva, 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 uva